Fala galera, tranquilo? Beleza? O que é o DMW, informático falando aqui? Nesse vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês o comparativo da GTX 1050 contra a GTX 660 Ti. Entenderam como é que é? Então eu tenho aqui, galera, duas plaquitas aqui ó, eu tenho uma 1050 aqui, eu tenho mais outra 1050 aqui, tá? Essa aqui é o modelo da Galaxy com um pequeno overclock de fábrica e eu tenho esse aqui, modelinho da EVGA, que é o modelo padrão aqui, não o modelo de referência né, mas o modelo que tem já, não tem overclock, esse tipo de coisa de fábrica aí já tem o clock mais tradicional da 1050, tá bom? Tá bom. Então nós vamos ver o comparativo dessa placa aqui com a GTX 660 aí galera, que eu tenho ela aqui instalada no PC, tá? Vamos ver aqui ó, olha só, aquela GTX ali ó galera, essa ali é a placa. Olha! Tá, modelo também da EVGA com cooler blower. Então essa aí vai ser a placa que a gente vai estar testando versus a GTX 1050. Como? Então esse vídeo aí vai servir pra ti que quer saber a diferença entre uma placa desse nível aqui, um pouquinho mais antiga, da série 600, tá? Versus a 1050, então que é uma placa mais de entrada da série 1000 da NVIDIA, certo galera? Com certeza! Então galera, vamos às comparações das especificações de cada placa de vídeo, tá? Vamos para a tira aqui ó, a GTX 660i ela foi lançada em 2012, no terceiro trimestre de 2012, enquanto que a 1050 saiu no quarto trimestre, último trimestre de 2016, tá galera? Temos aí a microarquitetura Pascal da 1050 versus a Kepler, que é da 660 Ti, tranquilo? Em litografia o processo de fabricação é de 28 nanômetros da 660 Ti, quanto a litografia de 14 nanômetros da 1050, tá? Aqui o TDP, consumo de energia é uma grande diferença aqui, tá? A diferença na verdade é o dobro, a 660 Ti tem 150 watts de TDP, enquanto que a 1050 aqui não precisa de conector extra, de alimentação nem nada, ela consome só 75 watts, galera, então até fontes mais fracas conseguem estar empurrando essa placa aí sem problemas, tá? A gente vai ter algumas diferenças aí no clock, nas frequências base das duas placas, o clock base da GTX 660 Ti é de 915 MHz, e em boost chega a 1058 MHz, tá? Enquanto que a 1050 consegue chegar a 1455 MHz, tá? Aqui a gente vai ter uma diferença bem interessante sobre os CUDA Cores e TMUs e ROPs também, tá? A gente tem números bem mais elevados pro lado da 660 Ti, tá galera? Vamos ver aqui então, CUDA Cores, a 660 Ti tem 1344 CUDA Cores, então é uma quantidade bem grande aí pros núcleos CUDA, contra a 640 CUDA Cores da GTX 1050, tá galera? A parte de TMUs, são 112 TMUs da 660 Ti versus 40 TMUs da 1050, tá galera? E partindo pros ROPs aqui, são 32 nas duas placas de vídeo, tá? Nos dois casos, as duas, as duas ambas têm 32 ROPs, entendeu? Como assim? Não entendi. Então vocês vão estar se perguntando aí, pô, a GTX 660 Ti quando tem mais CUDA Cores aí vai ter um desempenho mais legal, mais interessante? Eu acho que vai dar um pau na 1050? Será? Mas eu tenho que lembrar vocês também que as versões do CUDA Cores, tá galera? A versão do CUDA Cores de cada uma das placas é diferente, tá? A versão de CUDA Cores que a 660 Ti traz é a 3.0, enquanto que a 1050 tem a versão de CUDA Cores 6.1, tá? Então tem as suas diferenças aí por conta da geração, arquitetura e tudo mais, processo de fabricação, muda, a receita do bolo muda, e isso traz resultados diferentes também que vocês vão ver aí nos testes, tá? Falando nos testes, galera, a gente vai estar testando nos games GTA V, tá? Eu peguei o benchmark do próprio game e também do Assassin's Creed Odyssey, tá? Eu vou usar somente os benchmarks dos games aí pra fazer o teste dessas placas de vídeo aí. O processador que vai estar sendo utilizado no teste é um i7-2600K, segunda geração, desbloqueado, mas ele não está com overclock, tá? Ele está na frequência, no modo stock, certo? Vão ser 8GB de RAM da DR3 de 1.333 MHz também, certo, galera? Então é isso aí pro vídeo de hoje, vamos aos testes, tá? Eu espero muito que vocês gostem e que eu ajude vocês aí, quem tem essas dúvidas, né? Lembrando que GTX 660i a gente encontra aí, consegue encontrar opções aí por R$400 no mercado livre, R$300 e poucos, já um pouquinho, R$380, R$350 dá pra achar também, mas já são casos mais raros, tá, galera? Fora também a questão de consumo de energia que já precisa de uma fonte aí, de 400W, 80PLUS aí já é o suficiente, mas necessita de uma fonte boa aí pra estar empurrando a placa, tá? Ela consome bastante, certo? Quanto que a gente já consegue encontrar aqui, no caso dessa aqui eu encontrei por R$450 também a GTX 1050, tá, galera? E já muito mais atual e também com consumo bem menor de energia, tá? Isso é um outro fator muito importante aí e eu posso estar utilizando fontes mais fracas ali, até fontes que não estou recomendando pra vocês, tá? Mas fontes que não possuem o C80PLUS, que se dizem de 500W, genéricas, conseguem estar empurrando a 1050 também, tá? Não que eu esteja recomendando essas fontes aí pra vocês, tá, galera? Não, nada a ver, irmão. Vamos partir para os testes, tá? Eu já fiz o teste aqui da 660 Ti, já tá salvo aqui, tá tudo certinho aqui, galera. Só basta eu, então, pegar e trocar e instalar a 1050 aqui. Eu vou estar testando com essa aqui, que é o modelo sem overclock. Vamos pegar e instalar aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí